A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 4 versículos 16 a 30 Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré onde se tinha criado conforme seu costume entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura deram-lhe o livro do profeta Isaías abrindo o livro Jesus achou a passagem em que está escrito o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele então começou a dizer-lhes hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabaste de ouvir todos davam testemunho a seu respeito admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca e diziam não é este o filho de José Jesus porém disse sem dúvida vós me repetireis o provérbio médico cura-te a ti mesmo faze também aqui em tua terra tudo que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum e acrescentou em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria de fato eu vos digo no tempo do profeta Elias quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região havia muitas viúvas em Israel no entanto a nenhuma delas foi enviado Elias a não ser a uma viúva que vivia em Sarepta na Sidônia e no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel contudo nenhum deles foi curado mas sim na Amã o Sírio quando ouviram essas palavras de Jesus todos na sinagoga ficaram furiosos levantaram-se e o expulsaram da cidade levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída com a intenção de lançá-lo no precipício Jesus porém passando pelo meio deles continuou o seu caminho nós começamos uma nova semana começamos um novo mês e a igreja nos brinda hoje com este evangelho do início do ministério de Jesus quando ele vai ali à sinagoga de Nazaré e apresenta como que é o seu programa o seu programa de pregação ele realiza em sua vida o que estava previsto no profeta Isaías ele pode dizer hoje se cumpriu esta palavra da escritura e as reações que se seguiram das pessoas que não querem acolher a palavra de Jesus quero propor para a nossa vivência hoje exatamente esta novidade este ano da graça da parte do Senhor boa nova boa notícia coisas alegres libertação recuperação da vista eu desejo que nós vivamos essa palavra acolhendo as possibilidades daquilo que é bom daquilo que é alegre daquilo que é perfeito às vezes gostamos de ver demais as coisas negativas de ver muito as coisas negativas quando na realidade como cristãos devemos podemos fazer este exercício de descobrir o bem gostar da boa notícia espalhar esta boa notícia gostar da boa semente gostar de dizer que um ano da graça da parte do Senhor um tempo da misericórdia de Deus acontece acolhemos este anúncio e sejamos nós mesmos um anúncio vivo a todas as pessoas palavra de vida eterna o que é 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 o que